Olá tudo bem gente essa fritadeira elétrica modelo Air Fryer da Mundial é sensacional né quem utiliza sabe os benefícios que tem inclusive ela tá em promoção no momento eu acho isso muito legal vou tá deixando o link aí na descrição eu sempre faço uma pesquisa bem profunda para tentar achar os melhores preços do Brasil e poder deixar os links aí na descrição quem quiser só acessar para poder conferir ver todos os detalhes mas o fato de você não precisar utilizar a hora de fazer na sua comida é espetacular né uma outra experiência é simplesmente incrível acho muito legal e por isso que eu quis trazer aqui no canal para vocês poderem conhecer um pouquinho mais esse é o modelo de 3,5 litros e galera é só vocês darem uma olhada aí na internet o tanto de receita que dá para fazer com essa fritadeira elétrica e assim receitas muito rápidas e muito saudáveis alimentos que você antes não comia de maneira muito saudável como a própria batata né cara você consegue fazer uma coisa na sua casa com uma qualidade muito boa com um gosto muito bom eu acho isso muito legal para quem tá querendo buscar hábitos mais saudáveis é incrível assim a experiência de uso é muito legal e o resultado que você tem em pouco espaço de tempo é simplesmente sensacional gostaria que vocês mesmo que já possui aí Airfryer deixasse aqui nos comentários como é utilizar uma Airfryer para galera que ainda não tem e tá pensando em adquirir aí queria que vocês falassem todos os pontos positivos negativos os pontos negativos o que te agrada o que não te agrada na minha opinião assim cara é só positivo não tem nem o que dizer você tem um pouco de trabalho para fazer a limpeza mas isso acontece em qualquer tipo de panela né pessoal em qualquer tipo de coisa o melhor ainda que você não vai ter óleo ali então a limpeza vai ser mais rápida mas você também tem um trabalhinho de limpar ela não se limpa ela sozinha né não é extremamente auto limpante né apesar de você ter uma superfície muito boa na parte de dentro você precisa fazer a limpeza de resto galera elétrica super silenciosa cara incrível você não tem nem o que dizer é um item na minha opinião indispensável no dia de hoje é um investimento sabe eu vejo a Airfryer como sendo um investimento para você para sua família para todo mundo que você gosta eu acho isso simplesmente sensacional não deixa cheiro nenhum cara sem gordura sem fumaça incrível simplesmente assim apaixonante dá uma conferida no link da descrição quem quiser deixa seu like se inscreve aqui no canal ativa o sininho a promoção dela de fato tá simplesmente espetacular achei super bacana e é isso gente muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal tchau tchau